E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e olha só eu aparecendo por aqui né Geralmente eu só faço gravação de áudio, mas dessa vez eu resolvi aparecer né Eu decidi que de vez em quando eu vou dar umas aparecidas assim pro canal não ficar só nessa de gravação de áudio e tal Acho que é, é bom aparecer de vez em quando E bem, no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida que muitas pessoas vem tendo ultimamente Na verdade essa dúvida já é um pouco antiga e eu percebi que nenhum outro canal fez um vídeo respondendo essa pergunta Que é uma dúvida que vem sendo muito recorrente pra quem usa a Netflix E bem, basicamente como vocês podem ver aqui na tela, tá aqui na aba de One Piece, no live action né Tá aqui nova dublagem E aqui também no anime de One Piece tá nova temporada E essa caixinha vermelha escrita nova temporada e nova dublagem está aqui há muito, muito tempo E as pessoas ficam abrindo e vendo que não tem nenhum conteúdo novo e querem entender o porquê que isso tá aqui E bem, a coisa é um pouco mais simples do que aparenta Não é nada complicado, vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente na aba do live action de One Piece Que tá aqui, que tá aqui né, nova dublagem Bom, basicamente Não é que One Piece live action recebeu uma nova dublagem em português A série de fato recebeu uma nova dublagem, mas essa nova dublagem é em outras línguas O que que tá acontecendo? Bom, basicamente One Piece live action foi lançado com apenas algumas dublagens disponíveis Que foi, se não me engano, italiano, francês, português, inglês Essas principais No entanto, muitos países ficaram sem dublagem E agora, aos poucos, a Netflix tá adicionando a dublagem desses países Pra ter uma inclusão maior né, pra série chegar e alcançar um público maior Então se eu for abrir aqui agora o primeiro episódio do live action Deixa eu abrir aqui Vocês vão perceber que na aba de dublagem de idiomas Tá com vários idiomas Meu amigo tem até telogo Tami, eu nem sei de que país é esse Mas os caras tão fazendo uma inclusão realmente grande Pra fazer com que One Piece live action chegue a mais países E por causa disso A aba aqui Escrito a nova dublagem não vai sair daqui Porque estão sempre adicionando novas dublagens em novos idiomas E sobre a aba aqui de One Piece Que nunca sai a opção de nova temporada E o motivo disso é muito simples Quando a gente vem aqui no arco de Egghead Você vai perceber que tá sempre aqui um novo episódio Que vai ficar disponível na outra semana E esse aqui é um erro da Netflix Eu acredito que eles não perceberam ainda esse erro Mas basicamente One Piece agora se tornou um anime Que é lançado sermanalmente na plataforma Porém, infelizmente Ao invés deles colocarem novo episódio No sábado Que é a caixinha vermelha, por exemplo Aqui o anime Dungeon Mesh Tá aqui ó, próximo episódio na quinta-feira Que é a caixinha certa que tem que ficar em One Piece No caso, aqui tá nova temporada Mas ao invés disso One Piece tem que colocar novo episódio no sábado Exatamente como foi colocado com Dungeon Mesh Só que por algum motivo Eles não perceberam esse erro E tá aqui dessa forma E por isso muitas pessoas entram todo dia Achando que tem uma nova temporada Mas na verdade Não tem, é só um novo episódio Que tá sendo lançado toda semana E bom, só relembrando Nesse sábado Ou é no domingo Enfim, é dia 1 de fevereiro Estará sendo lançado A nova temporada de One Piece Esse é o dia oficial Que está disponível aqui na plataforma da Netflix Sendo avisado Aqui na aba de novidades Pra quem tem o aplicativo do celular Pode abrir a aba de novidades Que vai tá lá Novos episódios No dia 1 de fevereiro E o arco que será lançado Lembrando É o arco de Amazon Lily Não foi confirmado Se vai chegar Em pé ou dá ou junto O único arco que tá realmente Confirmado É a Amazon Lily Então se você quer Realmente Ficar por dentro de todas as novidades Não esquece De se inscrever aqui no canal Pois assim que for lançar Os novos episódios Eu irei trazer um vídeo aqui Comentando sobre Falando o que eu achei E irei falar tudo Sobre essa nova dublagem E quando irá lançar Novos episódios Enfim Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo realmente ajudou Deixe o seu like aqui embaixo E se inscreva no canal Por toda semana Eu trago vários vídeos Com conteúdos de novidades Sobre diversos animes E então se você não quer perder nada Já ativa o sino das notificações E no mais é isso Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Valeu Fui